Cooperar, o informativo semanal da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Entrega é no armazém. Atenção produtor, o armazém da cooperativa adquiriu um novo caminhão para realizar as entregas de ração a granel. Este investimento tem a finalidade de otimizar as entregas e manter os produtores que utilizam este sistema de alimentação do rebanho abastecidos. Adquira sua ração a granel conosco. Este é o armazém realizando investimentos para atender cada vez melhor os seus clientes. Promoção Relâmpago Olá amigo produtor, hoje estou aqui para trazer para você mais uma oferta que começa hoje dia 21 de janeiro e vai até o dia 26 na quarta-feira da ração 22% da Comigo, farelada. Essa ração vai ajudar você a produzir mais leite. Hoje estamos com uma oferta especial nela de R$ 69,00 por R$ 67,00. Olha só, R$ 67,00 o saco. E se você vier buscar ela aqui no armazém, ainda tem mais R$ 2,00 de desconto. Vem para o armazém, aproveite essa oportunidade, aproveite essa oferta. Promoção de sementes no armazém Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou líder de vendas aqui do armazém da cooperativa. Estou aqui para dar uma grande notícia para vocês, a nossa grande promoção do leste de Minas de sementes de braquiária e bombaça. Continua, foi estendida até o dia 31. Vem para o armazém que ainda dá tempo de comprar. Promoção Limpeza Pesada Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Breno, vendedor do armazém. Eu estou passando aqui para anunciar para vocês a nossa promoção de produtos de limpeza, como vassouras, rodos, cloro, detergente, entre outros. Venha conferir, venha para o armazém. Encilagem é no armazém. Olá amigo produtor, meu nome é Thiago, sou líder de vendas aqui do armazém. Estou passando para lembrá-los que ainda está tendo promoções de produtos de encilagem. Vem para o armazém porque ainda dá tempo de comprar. A promoção vai até dia 31. Treinamento Guaxuca Nesta segunda-feira, dia 17, foi realizado junto aos nossos vendedores o treinamento sobre equipamentos para construção de cercas elétricas. Quem conduziu este momento foi o vendedor Yuri Richard, colaborador da nossa parceira Guaxuca Cercas Elétricas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri, sou vendedor da Guaxuca e hoje estivemos aqui no armazém fazendo um treinamento com o pessoal. Esse treinamento é direcionado à melhoria dos nossos clientes, um ótimo atendimento em cerca elétrica. Apresentando os nossos aparelhos e também trazendo o futuro da pecuária, que é o aparelho USB-2400 de energia solar. O objetivo do treinamento foi informar os vendedores sobre as especificações dos produtos da marca. Olá, produtora rural. Eu sou Shirley, vendedora do armazém e vim aqui hoje para poder avisar vocês que nós tivemos um treinamento que foi excelente. Nós aprendemos técnicas sobre energizador eletrônico para cercas e também para ferrões eletrônicos, para poder atender você, produtor rural. Este é o armazém da cooperativa, aprimorando os conhecimentos dos seus vendedores. Coluna social do agro. Colheitas de milho. O cooperado Ricardo Lacerda, proprietário da fazenda Bom Sucesso, na região de Nassip Raidã, nos enviou esta semana imagens do processo de colheita da lavoura de milho, que alcançou a produtividade de 50 toneladas por hectare. Maurício de Souza, cooperado e conselheiro de administração da cooperativa, também nos enviou imagens do trabalho de colheita de milho, realizado na fazenda São Jorge, na comunidade de Itapinoã. Este é o resultado do comprometimento com o trabalho. Além disso, ambos seguem o acompanhamento técnico oferecido pela cooperativa. É importante destacar que a fazenda Bom Sucesso está entre as top 10 de Minas, medidas pela plataforma Educampo. Além disso, eles acompanham as previsões climáticas da Nexus Agroambiente, em parceria com a cooperativa, que tem apoiado na tomada de decisão nas fazendas. Recado de quem entende. O gerente da política leiteira, Alexandre Negri, destacou. O pessoal que produz silagem precisa ficar atento, porque chegou a hora. O clima está ajudando, o ponto certo de ensilar e organização do processo devem ser observados e bem planejados. Desejamos sucesso a todos. Quem também nos enviou o vídeo de sua produção de milho foi o cooperado e presidente da cooperativa, João Marques. Confira! Olha aí, gente. A roça de milho. Foram plantadas 19 sacolas, ou seja, quase 20 hectares. Nós tivemos alguns problemas de inundação. Algumas partes não foram tão boas quanto a gente esperava. Mas, glória a Deus, está aí o resultado aí de uma roça de milho de quase 20 hectares. É hora de agradecer ao Senhor por tudo. Dica do técnico. Nosso técnico de campo Vinícius, também conhecido como Bidu, realizou uma visita à cooperada Sirlene Ferreira da Silva, no município de Goiabeira. O momento foi oportuno para passar algumas orientações sobre a qualidade do leite. Assistência veterinária. O médico veterinário Rodrigo visitou o cooperado Moisés dos Santos, da comunidade de São Geraldo do Tumiritinga, para prestação de serviço de assistência técnica veterinária. Também foi beneficiado com a assistência técnica veterinária a cooperada Micheline Martins. Quem recebeu o nosso técnico foi o seu sogro, Jaime Fernandes. Ambas as visitas foram para realizar a vacinação contra a brucellose, diagnóstico de gestação, orientação sobre a qualidade do leite, orientação no tratamento e prevenção contra mastite. É importante ressaltar que está na época de vacinar as bezerras contra a brucellose. Fique atento! Produção de encilagem. A cooperada Daniela Xister, proprietária da Fazenda Santa Helena, em Governado Valadares, iniciou os trabalhos de encilagem, preparando o volumoso para o próximo período de seca. Visita técnica a TIG. O técnico Rafael Fontes realizou nesta semana uma visita à cooperada Maria Ione, proprietária da Fazenda Bom Retiro, em Governado Valadares. Desejamos sucesso nos projetos que estão sendo planejados. Aniversariantes da semana. E os nossos cooperados que estão fazendo aniversário do dia 21 a 27 de janeiro são Carlos Quirino, Oswaldo Vicente, Ayrton Bessa, Jerry Cristóvão, Valdecir Pinto, Vantuil Teixeira, Wellington Silva, Erson de Oliveira, Adair Soares, Edna Aparecida, Joaquim Raposo, Joventino Nunes, Rosenberg Martins, José Ferreira e Leônidas da Silva. Parabéns! E esse foi o Cooperar. Para mais informações sobre a cooperativa, nos siga nos nossos principais canais de comunicação. Até semana que vem!